Olá, eu sou a professora Letícia Lisboa da Universidade Federal Moral do Rio de Janeiro e este vídeo faz parte do projeto Direito em Tempo de Pandemia, organizado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do Instituto Multidisciplinar. A dúvida de hoje foi enviada pela Renata e diz respeito ao direito à imagem dos docentes da rede privada de ensino em razão da suspensão das aulas presenciais e do início das atividades de ensino à distância. Pois bem, a inviolabilidade da imagem das pessoas é prevista na Constituição Federal como um direito fundamental no artigo 5º, inciso 10. Esse mesmo dispositivo prevê que em caso de violação ao direito à imagem há a possibilidade de indenização por dano material e ou moral. Mas apenas um juiz poderá avaliar no caso concreto as especificidades da situação e verificar se houve uma violação e também as indenizações cabíveis por danos materiais ou danos morais. No entanto, as pessoas podem autorizar o uso da sua imagem por terceiros. Isso tem previsão no artigo 20 do Código Civil, que estabelece a possibilidade de autorização da utilização da imagem, inclusive para fins comerciais. E isso é muito praticado no mercado. Por exemplo, por artistas, para fins promocionais ou de marketing. Então, os professores podem autorizar a utilização da sua imagem para fins de ensino à distância. Então, a orientação para esse caso é que essa autorização para a utilização da imagem deve ser formalizada por meio de um contrato ou um acordo específico entre a instituição de ensino e o professor. Algumas cláusulas são importantes, como, por exemplo, a finalidade para a utilização da imagem, por quanto tempo ela será veiculada e se haverá alguma remuneração adicional ou não. A melhor forma de prevenir eventuais erros e futuros litígios é por meio de um acordo que atenda às necessidades do professor e também da instituição de ensino. Eu espero ter sanado as suas dúvidas e caso existam outras, por favor, enviem um e-mail para npjurimcovid19.com Obrigada e um grande abraço!